Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negro. Estamos chegando com mais um Fontoura News cheio de informação do mundo rubro-negro para você. E claro, com um pouquinho de desinformação, porque eu também tenho as minhas opiniões. E você sabe que opinião, às vezes, é um pouco de desinformação. Mas o que importa é falar de Flamengo. E aqui no canal do Felipe Fontoura, nós sempre, sempre, sempre chegamos trazendo tudo o que importa para você ficar atualizadinho, para você saber o que está acontecendo no mundo do Flamengo sem muita enrolação. Por isso, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar de algumas coisas importantes que a gente precisa conversar. A primeira é que os ingressos para a decisão da Copa do Brasil estão praticamente esgotados. Os setores, os principais setores todos já foram esgotados. Ainda tinha, pelo menos até a hora de eu começar a gravação desse vídeo, ainda tinham alguns ingressos no Maracanamais e na Oeste Inferior. Eu já chego trazendo essa informação e trazendo o grande debate do momento, porque eu não podia ficar de fora da minha opinião reta e direta, tá? Eu falei aqui durante a semana passada inteira que eram absurdos os valores que o Flamengo estava praticando, que era um absurdo o valor que o Flamengo tem colocado, mas no final das contas, quando você bota o ingresso mínimo de R$400, o ingresso mais barato de R$400, e você tem uma saída como a gente teve, você tem uma venda absurda em menos de 24 horas, você praticamente esgota todos os ingressos, você teve briga, não chegou nem nos sócios medianos, ficou só nos dois primeiros sócios, os setores mais importantes, os setores que a torcida gosta de comprar. Quando você tem esse recado, fica muito claro para a diretoria do Flamengo que não faz sentido voltar atrás, não faz sentido diminuir valor, não faz sentido baratear nada, não faz sentido pensar em inclusão da população, porque, assim, matematicamente, o que a gestão Landin quer é vender o total dos ingressos pelo máximo de dinheiro que ele conseguir. Ele não está pensando em inclusão do povo, ele não está pensando em inclusão da massa. Cara, isso é um desenho, tá? Não é uma opinião minha, não é sua, a gente está vendo, isso é o que a gente vê. Passa os jogos principais, passa ano após ano, vai aumentando muito o valor, e cambista compra pra cacete. Eu já recebi só ontem, ontem, eu recebi umas 10 pessoas me perguntando se eu queria comprar ingresso. Umas 10, assim, no barato, tá, gente? Eu não parei pra contar, não, mas foi mais, acho que foi mais. Só ontem. Então, assim, os cambistas estão comprando com uma certa facilidade. Aí tem que rever, eu já falei isso lá atrás, ninguém me ouviu, bom. Bom, não é esse o ponto do meu discurso de hoje, não, da minha opinião de hoje. A minha opinião, ela vai muito mais no sentido de que, beleza, de novo, está barato o ingresso. Se R$400 esgota em 24 horas, bota R$2.000, bota R$100.000. Tem quem pague R$100.000, não sei, bicho. O povo se estapeou e comprou todos os ingressos em menos de 24 horas. E eu vejo, em vários grupos que eu participo, várias pessoas dizendo, pô, não consegui comprar, paguei o plano mais caro a vida inteira, não consegui comprar. Ou seja, dá pra ficar mais caro ainda, porque teve briga por esses setores. As pessoas queriam os setores e não conseguiram. Isso eu estou falando das pessoas que poderiam pagar mais. O setor mais caro, o plano mais caro, que te dá direito a comprar primeiro. Então, assim, está barato. Eu vou ter que mudar meu discurso. Eu falei que é caro, que é absurdo, etc. Mas é por isso. É porque eu sou um torcedor flamenguista, graças a Deus, de classe média. Tem torcedores... A grande massa flamenguista é pobre. Pobre, pobre, pobre mesmo. A grande massa flamenguista vive com um salário mínimo e 30 famílias. Tem duas famílias, 18 filhos. O torcedor do Flamengo raiz, o natuzão lá, bicho, é pobre. 90%. Raiz não, porque tem raiz milionário também. O termo é ruim. Mas a massa, a grande massa rubro-negra é muito pobre. E tem que achar uma forma de inclusão disso. Parece um texto utópico e de ilusão, mas precisa achar um jeito. Eu vou te dizer uma opinião totalmente minha. Você pode discordar e bota no comentário. Porque eu sei que vários de vocês... Você quer time caro? Tem graça caro? Bicho, teve um levantamento da UOL. Levantamento da UOL que esse ano o Flamengo arrecadou 36 milhões de reais com bilheteria. Levantamento da UOL que nesse ano, nessa temporada, a gente arrecadou 36 milhões de reais até agora. Só no Maracanã. E tem gasto pra cacete. Bilheteria não faz o clube. O clube ganha um bilhão. A gente vai ganhar um bilhão e meio, se Deus quiser, esse ano. 36 milhões você vende num jogador meia boca da base. Pega um jogador meia boca da base, tu vende por 36 milhões de euros. Jogador que mal pisou no Flamengo, você vende por esse valor. Tem que ter um desenho, tem que ter um caminho, tem que ter um planejamento pra incluir o povo. Porque a gente virou flamenguista, eu tenho 39 anos, e acho que vários de vocês, não sei talvez os muito novos, mas vários de nós viramos flamenguistas por causa da torcida. A gente virou, bom, eu, vou falar de mim de novo. Eu virei flamenguista por causa da torcida. Era por ir ao estádio, era por ir ao Maracanã e olhar aquilo e falar cara, que torcida foda. Era por ficar na TV, era por ficar na TV, que eu sei que vários não viajavam, eu também era de Brasília, quando eu era jovem. Era por ficar na TV vendo, a TV passava a galera gritando, pulando, 90 minutos de grito sem parar, sem cessar. Irmão porra, suando, pingando e gritando, eu virei flamengo por causa daquilo. Na minha geração eu tinha um timaço, tinha o sábio que eu amava, tinha o Romário, mas era um time que não ganhava nada. A minha juventude foi um time que não ganhava nada expressivo. Os títulos que eu lembro da minha geração de adolescente, que eu falava que máquina, era o estadual. A gente celebrou o gol do Pet em 2001 como se fosse o maior torneio do mundo, a minha geração, porque eu tinha 17 anos, e era o maior torneio que a gente ia ganhar mesmo, galera. Era o maior torneio que a minha geração ia ganhar. Graças a Deus as coisas mudaram, né? Mas o desenho era aquele, a gente só brigava por aquilo, e na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Esse era o desenho. Então, eu não me apaixonei por títulos, não me apaixonei por gestão financeira. É importantíssimo ter gestão financeira. Mas, cara, a gente se apaixonou pela massa. A gente se apaixonou pela nação. O caminho que está levando, e é visível. Irmão, não pega o meu discurso. Vai lá para o estádio e vê, velho. Não pega a minha opinião. Vai para o estádio, sai do setor norte, vai para qualquer outro setor. Vai no leste, que antigamente era um setor insuportável. Hoje é só em jogo decisivo. Hoje o leste só vira um setor de barulho, etc., em jogo decisivo. Em jogo mediano, é um setor de centavo até palma igual teatro, mas é o valor do ingresso. É a escolha do público. Tem que haver um estudo, tem que haver um caminho para a inclusão da nação, bicho, da massa. Esse estudo tem que ter. E eu, infelizmente, acho que não vai ser com o Landim, eles não pensam nisso, eles não estão preocupados, eles não são ricos, eles são multibilionários. Para eles, o ingresso de R$400, R$1.000, R$2.000 é nada, velho. É nada. Para um maluco desse, não é nada. O maluco era, porra, envolvido nas diretorias da Petrobras, de petróleo, cacete. Os caras são multibilionários, não é riquinho, não. O Landim não é riquinho, ele é multibilionário. Então é isso, é uma pena, porque eles estão ignorando a parte mais importante e a parte que me fez amar o Flamengo. É uma pena. Mas vou avançar aqui, porque tem outras coisas para a gente conversar. O Arrascaeta e o Luiz Araújo estão sendo preparados, amigos e amigas, para voltarem para as decisões. O esquema está claro, reto, direto. Eles devem estar prontos para a decisão, mesmo que no sacrifício. Esse está sendo o trabalho, esse é o discurso no Departamento Médico do Flamengo. Todos os dias, quando eles acordam, quando eles chegam, quando eles se preparam, é assim, a gente precisa que vocês joguem mais 180 minutos de futebol, esse ano, que são as duas decisões. Depois a gente faz com calma e vê se vai funcionar, se não vai. Mas está sendo uma overdose de tratamento, manhã, tarde e noite, para botar esses dois jogadores prontos para jogarem já agora. Essa é a ideia. A ideia é que eles daqui, hoje são 5 de setembro, que daqui a 12 dias, os dois estejam relacionados. A gente passou para vocês aqui a informação dos nossos médicos de confiança, e os nossos médicos de confiança disseram que esse tipo de lesão que os dois tiveram, leva no mínimo 4 semanas de recuperação. Não tiveram e não terão 4 semanas no mínimo de recuperação para depois ir para o campo, etc. É base de sacrifício. É mais uma vez botar os jogadores numa necessidade, numa urgência para estarem em campo no dia 17 e no dia 24. Esse é o trabalho que tem sido feito com a Rascaeta. Inclusive, com alguns outros jogadores, eles vão até pensar também sobre esses jogos contra o Atlético Paranaense, sobre jogos no meio das duas decisões. Isso ainda vai ser pensado também. Se esses jogadores vão, se não vão, se poupa a gente, se não poupa. Porque ganhar o título da Copa do Brasil é fundamental para o Flamengo. Falando do Brasileirão, a gente tem o levantamento, que ele é muito importante de ser debatido aqui e analisado. Esse levantamento mostra o Flamengo jogando dentro de casa e o Flamengo jogando fora de casa. Separou o Campeonato Brasileiro em dois campeonatos à parte. Se a gente jogasse só no Maracanã, nos jogos que o Flamengo foi mandante, o Flamengo está em nono lugar do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, nós estamos em nono lugar. Jogando fora, o Flamengo é o primeiro colocado. Nos jogos que o Flamengo é visitante, ele é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele está à frente, inclusive, do Botafogo no quesito jogar fora de casa. Isso traz um levantamento óbvio, Lulante. Eu podia voltar a falar daquele lance da torcida que eu acabei de falar aqui, mas eu já falei, já explanei da importância da torcida, da nação. Mas o que é claro e evidente nesse fato é que para para raciocinar. O gramado do Maracanã é um lixo. O futebol que o Jorge Sampaoli pratica, o futebol que o Vitor Pereira praticava, o futebol que o Dorival Júnior pratica, o futebol que esse elenco do Flamengo pratica, é o futebol de bola no chão. É o futebol de bola rolando de passes rápidos. Principalmente esse esquema posicional, principalmente o esquema posicional que o Sampaoli é adepto, ele depende da bola rolar mais do que a velocidade do jogador. é um jogo onde você tem que dar bons passes, principalmente passes rasteiros colados no campo. Você também dá passes pelo alto, é óbvio, mas assim, é muita trocação de passes e isso, um gramado bom ajuda e um gramado ruim atrapalha. É gritante a diferença quando você pega o Flamengo dentro de casa e fora de casa. Num você é nono lugar, no outro você é primeiro. Não é possível que isso não seja analisado pela nossa gestão. Não é possível que eles não estejam levando isso em consideração, porque isso deveria estar claro, deveria estar evidente, deveria estar saltando aos olhos da nossa diretoria. É muito diferente. E, de novo, esse tipo de futebol depende da bola rolando, depende de um gramado de qualidade. Sem gramado de qualidade não se faz bom futebol. Principalmente nesse estilo que Jorge Sampaoli gosta, que é o tal do estilo posicional de futebol. Ainda pensando no brasileiro, a gente tem aqui a tabelinha da ESPN com os cinco próximos confrontos dos seis primeiros colocados. O Botafogo pega Atlético Mineiro, Corinthians, Goiás, Fluminense e América Mineiro. O Palmeiras pega o Goiás, o Grêmio, o Bragantino, o Santos e o Atlético Mineiro. O Grêmio pega o Bragantino, o Corinthians, o Palmeiras, o Fortaleza e o Inter. E o Flamengo pega o Atlético Paranaense, Goiás, Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Temos aí essa... Aí tem os outros dois, Fluminense também e Bragantino, mas como eu só estou preocupado em passar lá os que estão na minha frente, eu vou ficar até aqui. Eu acredito friamente aqui, eu estou tentando ser bem frio, friamente eu acredito que dê para o Flamengo buscar uns três pontos nessas cinco rodadas. Estou sendo muito frio sem muitas exaltações. Agora, se tudo acontecer como eu desenhei, dá para tirar seis de vantagem. Dá para tirar seis de vantagem do Botafogo, porque o Botafogo tem confrontos muito difíceis contra o Atlético fora, contra o Corinthians fora e contra o Fluminense fora. Goiás e América, o Botafogo vai passear. Bom, pelo menos é o que tudo indica, porque nesses campeonatos às vezes você perde ponto para time que você não esperava e ganha dos que você esperava. Por isso estou dizendo desenho. Ele tem jogos muito complicados. Enquanto o Flamengo tem de complicado, complicado, o Flamengo tem o Corinthians talvez na arena. Muito complicado, muito. Porque tem o Cruzeiro no Mineirão também, mas o Cruzeiro vive um aumento ruim. O próprio Corinthians vive um aumento ruim no Brasileiro. O Corinthians está a cinco pontos da zona de rebaixamento. O Flamengo tem uma vida razoável ali, tá? O Flamengo tem uma vida razoável. O grande problema do Flamengo é o Flamengo. Sempre, né? Bom, quero trazer aqui a data FIFA agora porque Eric Pulgar e Matheus Cunha já estão com as suas devidas seleções. O Eric Pulgar com a seleção chilena. A seleção chilena vai fazer dois jogos, tá? Contra o Uruguai de De Arrascaeta que não foi convocado dessa vez por causa de lesão. E nem o Varela também por causa de lesão. O Chile enfrenta o Uruguai e depois o Chile no Chile pega a Colômbia no dia 12. Isso aqui deixa claro para a gente que não teremos o Pulgar dia 13 no jogo contra o Atlético Paranaense. E não teremos por milhões de motivos. Dava para ele voltar do Chile no dia 12 e jogar no dia 13 pelo Flamengo? Dava. Depende se ele vai ser titular, se ele vai jogar os 90 minutos lá, etc, etc. Mas o Flamengo tem uma decisão no dia 17. Então o Flamengo não vai fazer esse sacrifício com ninguém. Então não fará, obviamente, não fará esse sacrifício com o Eric Pulgar e não teremos o Pulgar também já nesse jogo aí do dia 13. Pode anotar que não vai ter, dificilmente. Talvez no banco ali, talvez preenchendo espaço. Mas na prática, dificilmente. E o Matheus Cunha vai jogar dois amistosos contra a seleção do Marrocos. Puta ideia boa. Pela seleção pré-olímpica, que é a seleção comandada pelo Ramon Menezes. E o jogo é, o segundo jogo é no dia 11 de setembro. Só que aí é muito mais distante. Muito mais difícil de chegar, etc. Também deve ser o jogador a ser poupado. Por isso o Rossi já vem treinando como titular. Provavelmente, o Sampaoli já estava pensando nesse jogo do dia 13 e ele já veio treinando como titular até mesmo antes da última partida. O Rossi já era o cara que estava aparecendo ali no time principal. Muito legal. Feliz pelo Matheus Cunha pegando uma seleção brasileira. Feliz pelo Eric Pulgar pegando uma seleção chilena. Mas volta aquela questão da data FIFA, né? Se a gente quer ficar vivo no campeonato brasileiro, não pode tratar esse jogo contra o Atlético Paranaense como qualquer coisa. eu estou sentindo em alguns programas, alguns comentaristas por causa da final da Copa do Brasil, estou sentindo o jogo do Atlético Paranaense meio esquecido, meio jogado de lado. Não pode ser. Professor Jorge Sampaoli tem que ganhar esse jogo dia 13. Independente do que vai acontecer na final da Copa do Brasil, a gente tem que voltar a ir bem no Brasileirão. Até para garantir que vai ficar entre os quatro ali, bicho. Até para garantir essa Libertadores e sonhar com o Campeonato Brasileiro. sonhar, sonho, sonho com o Campeonato Brasileiro. Mas tem que vencer, tem que vencer o Atlético Paranaense para um jogo em casa, apesar de ser fora. Graças ao belo gramado do Maracanã. A gente não joga em casa. Beleza? Bom, estão passadas aí as informações. Como eu já te disse, aqui é uma metralhadora de informação uma atrás da outra, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Muito rapidinho. Se você gostou, dá o seu like e comenta aí no vídeo. Fala assim, gostei. Tá, não precisa escrever gostei. Pode escrever qualquer outra coisa. Se você gostou e escreveu, também aproveita e se inscreve no canal. É só apertar o botãozinho que está aqui de inscrever-se. Beleza? É um botãozinho vermelho. Se tiver o botão vermelho na tua tela, é porque você não está inscrito. Você deveria estar inscrito. Beleza? Agora sim, hasta la próxima, bebês, porque eu fui e tchau. Uma vez pra mim 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 E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.